Bate papo, bate papo, vem conversa na noite Ipanema, o seu Leite Show. Ao vivo agora com a gente, vamos receber uma galera do skate, né? São praticantes do skate, empreendedores do skate, gente que fazem do skate a sua receita, a sua profissão, a sua missão, bem pertinho do microfone. Quero dar uma boa noite aqui pro Felipe Lou. Felipe, você parece que colocou parte aí, fez parte da história do skate esses dias. Você é o cara, meu. Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Tiago? Obrigado aí pelo espaço. E realmente, eu fabrico o shape desde 2009 aqui em Votorantim. Shape é a pranchinha... Shape é a prancha do skate que vai em cima do tranc, das rodas, de várias peças. Isso. Você faz a madeira lá, o shape, né? Isso, eu fabrico a madeira, o shape, com a estampa embaixo, personalizado pra outras marcas, pra quem quiser, entendeu? Entendi. E ultimamente teve um campeonato da Nike em São Paulo, que o atleta que ganhou o campeonato foi o Diego Maradona. Ele bateu o recorde brasileiro. Brasileiro, o Diego Maradona? É, brasileiro. O apelido dele é Maradona? O apelido é Maradona. Mas e aí, é nosso. Ele ganhou esse campeonato, bateu o recorde brasileiro. Com o seu skate. Com o meu shape. Mas ele era azarão, tipo, foi o Lester lá, de tipo, um time pequeno, foi lá, ganhou ou não? Um metro e cinco. Um metro e cinco. O recorde era um metro e um. Ele saltou um metro e cinco e agora ele tá correndo pra bater o recorde mundial. É porque nesse rolê qualquer sentimento faz diferença. Claro, lembra do nosso salto com o bala lá, o cara da Olimpíada? Eu tava relembrando as coisas esses dias e já chorei vendo o vídeo de novo. Como é o nome dele? É Tiago. É Tiago. Agora, sobrenome não é comigo. E não é o Camilo que o Camilo é do judô. Camilo é do judô. Ai, Tiago. Daqui a pouco o ouvinte manda aí. Mas Felipe, além de você estar aqui, o Franco Rodrigo. O Franco foi quem sugeriu a pauta. Vocês têm um ativismo no skate que vai além do apenas o rolê do skate, né, cara? Tem a cultura do skate. Exatamente. Eu já estive em outra oportunidade, mas vale a pena ser frisado aqui. O Brasil hoje desponta no ranking com o maior número de praticantes no mundo. Trazendo aí, segundo o Datafolha, nove milhões de praticantes. 81% sendo homens, 19% sendo mulheres. Esse número faz com que muitas marcas queiram estar conosco aqui no Brasil, desafiar, desbravar esse mercado incrível. E vale muito ressaltar que o Shape USB esteve hoje, entrou nessa mídia. A Shape USB que são vocês, né? Exatamente. É uma fábrica que vai estar rumando agora os 10 anos de mercado, de história. E vale a pena muito colocar o Felipe em evidência, porque ele é um militante nesse cenário skatista. Não é pra qualquer um. Principalmente agora, tendo esse feito, entrando no Guinness Book, saindo no site principal oficial da Nike, da Red Bull. Como o Shape. Como o Shape. Da manobra. Da manobra na altura. Exatamente. E qual que é o oley? Explica pra gente. Desenhe com palavras. Qual que é o oley? O oley é o salto. É o salto. O pulo. E foi um campeonato de salto em altura. O pulo é aquele que o cara vem na velô e pula. Exatamente. Mas um metro e cinco. Vai aumentando o nível. Eu achei que os caras subiam uns, sei lá, meu. Eu achei que os caras subiam uns cinco metros. Quando é que os caras sobem cinco metros? Então, cinco metros teria que ter uma rampa. Que é daquelas mega rampas lá. Tiago, você tá parecendo o meu vôo que passa rápido em lombada e fala que subiu cinco metros. É, tipo, eles não voam, né, Tiago? Eles pulam. Entendi. O que eu derrubei, Jesus Cristo? É do solo. É do solo. Então, explica a manobra. É do solo. Isso. Pra você dar um oley com uma altura considerável, o shape é uma das peças que mais influencia por causa do impacto que ele tem com o solo, entendeu? Pra poder levantar, ele tem que ter um impacto muito bom. Eu entendi. Agora, é o salto do cara andando no oley. Você vai com qualquer um, ele quebra. É isso que funciona? É o cara pular com o skate embaixo do pé dele, é isso. Exatamente. O Tiago tá visualizando. Eu tava achando que era um Ralph, eu tava achando que era um Ralph. Não. É o cara fazendo o salto simples. Totou no chão, andando no oley e pulei. Exatamente. Exatamente. Pulou um metro e cinco com o skate. Com o skate do chão. Com o skate do chão. Com o metro e cinco quase eu. Ele bate a parte de trás do skate. E a alavanca. E esse impacto levanta ele. É um chassi de grilo, Maradona, né? É, o Maradona não deve ser gente boa. No sentido, procurou a igreja, sabe? O Maradona não deve ser... Um abraço pro Maradona que você estiver ouvindo aí. Um abraço pro Maradona. Um abraço aí, Maradona. Nem te conheço, te considero pacas, Maradona. Vamos que vamos. Eu queria ver o vídeo disso. Lá, mano, o dedinho. Quem quiser ver o vídeo, como é que faz? Tem no YouTube. No YouTube? Tem no YouTube. Eu posso disponibilizar o vídeo pra vocês depois. Colocar no site da Ipanema. Ah, beleza. Um adendo muito importante sobre esse feito também. É que o skate, ele está de um lado que veio totalmente carente de uma organização. Agora, os empresários, os ativistas do skate estão se reunindo. O Felipe esteve presente numa reunião em São Paulo. Agora, foi consagrada com diversas personalidades, grandes empresários e skatistas renomados. Por favor, fale um pouco sobre essa reunião, Felipe. Essa reunião, ela surgiu a partir da necessidade que os skatistas e o mercado... Porque vai chegar agora em Tóquio, vocês têm... Tóquio 2020. Tóquio 2020 por conta disso. Tóquio 2020. Vão ganhar um par de medalhas, hein? É demais isso. Os caras que não pipou aqui. Agora o skate... Agora... Ah, não é. Vamos aceitar essas desculpinhas. Agora acabou o amor. Comitê Olímpico Internacional colocou o skate nas Olimpíadas. Mas o COBE, que é o Comitê Olímpico Brasileiro... Não tem ainda. Não tem ainda na Olimpíada, né? É isso. O Comitê Olímpico Brasileiro não reconheceu a Confederação Brasileira de Skate para tomar conta do skate nas Olimpíadas. E sim, hockey e patinação. Isso gerou um reboliço no mercado do skate, atletas, todo mundo... Atletas profissionais, como Pedro Barros, não queriam participar das Olimpíadas. Porque eu não sou do hockey e patinação, eu sou do skate, né? Exatamente, exatamente. Não sei como colocar um atleta de patins para participar do campeonato de skate. Então nada mais justo do que o skate cuidar do skate, né? E recentemente veio um boom dentro dos skatistas, rolando nos grupos de WhatsApp, que eu quero que o Felipe passe essa informação para os ouvintes, que é a... Gerou um movimento, hashtag Somos Todos CBSK, para o COBE reconhecer a Confederação Brasileira de Skate. Confederação Brasileira de Skate, CBSK. 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 E com isso, o que aconteceu? O Ed Scander e o Marcelo Santos renunciaram à presidência da CBSK, eles estão há 10 anos já na presidência. Fazendo um bom trabalho, então, pelo jeito, né? Fazendo um excelente trabalho, tanto que eles tiveram a humildade de fazer essa renúncia, para quem se candidatar, nada mais, nada menos do que Bob Burniquist. Entendi, para ter o holofote do esporte para ele. Todas as atenções necessárias. Não somente o holofote, mas a rede de networking, as empresas que acreditam na imagem de Bob Burniquist é muito forte. É, o Bob, ele não é só um skatista profissional, mas um empreendedor. A Globo vai topar, fazer o lobby com o Bruninha. A Globo compra o Bob Burniquist para essa briga. Essa briga acaba em uma reunião. Se eles decidirem, vai ter. Se eles decidirem, vai ter. Muito obrigado, Patins. Volte para o seu cantinho da sala. E uma outra informação importante que, Tiago, gostaria de destacar também nessa entrevista, é o surgimento de uma nova, de uma nova, não, de uma organização de skate, uma associação de skate que eu quero passar. Peraí, eu anuncio os caras aqui. Peraí, então assim, ó. Então, falando disso, tem uma galera aqui representando o skate, que é o José Bergamo. O Franco, fala para a gente. Você é o cara que não tem o perfil do skatista que a gente está vendo aqui, esses meninos com calça suja, não. Você está limpinho, de óculos, tranquilo. Fala, boa noite. Você é skatista também, José? Sim, mas eu sou de uma geração mais antiga, de quando o olho surgiu, que a gente passava uma guia, você já achava mágico. Eu não subia um metro, mais de um metro. Entendi. E como é que você tem encarado isso? Fazer uma associação de skatistas, fortalecer os skatistas, de que forma? Porque muitas vezes a organização, ela nasce com um intuito bacana, mas depois isso se tornar o representante é um passo difícil, que demanda um tempo, um comprometimento. É um desafio de vida? É uma responsabilidade grande. A gente tem, a nossa ideia surgiu de, que a gente percebeu a necessidade de que teria que ter uma entidade para representar os skatistas perante a prefeitura, organizar eventos aqui. E a nossa intenção é boa. A gente tem um grupo de pessoas que representam o skate aqui, realmente. Temos o Felipe, temos outras pessoas que andam de skate há muito tempo na cidade e que gostam do skate. A ideia é que temos, a gente tem que representar o skate perante a prefeitura de uma forma organizada, um conjunto de pessoas, não uma pessoa. Muito bacana. A gente volta numa próxima entrevista até para falar com mais calma sobre isso, mas Bergamo, saiba que, conte com o apoio da Ipanema, o que for legítimo, o que for realmente representativo para a modalidade. Quero aqui mandar um abraço para o Franja. O Franja é um cara que sempre lutou pelo skate, formação de skatista. Foi ou não foi, Felipe, o Franja? Isso. O Franja, ele tem um projeto com bastante crianças. O Franja introduz novos adeptos à modalidade e cada vez está crescendo mais. Ele faz trabalho em escolas, em... O Franja é sensacional o trabalho dele, é. E é isso, meu. Boa sorte aí ao Shape. É Shape SB, né? Fecha SB, Franco. Divulga aí. Rede social, quem quiser saber. Quem fala, eu quero o Shape do Maradona. Vocês devem ter, né? Exatamente. Então temos o Instagram da Mar, que é o SB Shapes, no Instagram, o SB Shapes. Boa. Ou você pode encontrar o Shapes na loja Zion Skate Shop, no Campo Linha, Avenida Antônio Carlos Cometre, onde abrimos uma loja no Estúdio Calê da Tatu. O Estúdio Calê da Tatu. Fica ali, bem no... Fui visitar a loja e está demais, está muito lindo. Está lindo. Inclusive, a Bruninha traz aí uma tatuagem belíssima do Felipe Escarel. Ficou linda. Agora, Franco é Merchan. Vamos que vamos. Então é isso. O Felipe aqui, quero que você leve um abraço e já anuncie. Parece que vai vir o Mineirinho para a cidade, cara. É isso? O Mineirinho, ele está agora para fora do Brasil, com problema familiar e tudo. Mas em outubro ele vai estar aqui na nossa loja. A gente vai montar uma mini ramp em frente ao Caleda. E ele vai fazer demonstração e também apresentar a marca de tênis dele, a Dual. Dual que você já tem lá na loja, né, Franco? Exatamente. É um conjunto de tecnologia. Foi fabricado de skatista para skatista. E essa qualidade tecnológica no mundo do skate, você só encontra na Zion Skate Shop. Aqui em Sorocaba. Menino, está voando. Franco, manda um abraço então para a turma. Quem você quer mandar um abraço na audiência da IPA? Gostaria de mandar um abraço para minha mãe, para minha avó e para todos os ouvintes que estão nos escutando aqui na Rádio Ipanema. Fiquem com orgulho do meninão. O pessoal fala bem do Franco, gostam do Franco. Tenham boas referências. A gente procura ser o melhor possível dentro das nossas qualidades e nossas limitações, né? Muito bom, gostei. Bergamo, quem quiser acompanhar essa trajetória, quiser somar com essa trajetória, às vezes tem advogado skatista que é... Não, pode deixar que eu faço a parte burocrática. É sempre bom uns caras que andem de skate e queiram que isso continue. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Pode procurar qualquer... A gente já tem uma página no Facebook, pode procurar qualquer membro da associação. Como é que é o nome da página? É... ASQ. ASSOC. 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 Fala assim, manda o inbox. Manda o inbox. E aí, moleque! Franco, muito bom, obrigado pela pauta aí, tá bom? Vida longa a vocês. Obrigado, Thiago, pelo espaço e pela Bruninha. A todos nós, obrigado. Muito bom, gostei. Agora são 10h49 e a gente vai seguindo com a programação. inclusive, quero dizer que tem pista de skate no Tap Takeover da Burgman, Bruguru. Tem. Além de tudo que vai ter, chapa, comida vegana, os burgers, prêmios, as coisas todas, ainda vai ter a pista de skate que vai ser bem bacana. Vocês vão estar nessa também, Franco, é isso? Exatamente. É, conta dessa estrutura, meu. A Zion Skate Shop estará presente nesse super evento da Burgman. A Zion Skate Shop. Juntamente com... Vocês vão ouvir falar dessa marca, a Zion Skate Shop. Zion Skate Shop. Anotem. Para os que não conhecem, estamos nas 27 lojas espalhadas do Brasil da Decathlon. Boa. Fornecemos longboard e skate montado. Temos também uns projetos sociais e desses projetos, procuramos sempre atender o mais possível, com a maior qualidade possível. A maior qualidade possível. E claro, se o cara entra numa loja como a Decathlon, é porque o cara tem, no mínimo, o padrão e preço para negociar. Exatamente. Temos que passar por alguns filtros de qualidade. Né, Felipe? Eu dei até risada aqui. E preço para negociar, né? Preço e qualidade. É o primordial para entrar em qualquer rede. Que loucura, véi. Como é que você decidiu ser marceneiro, louco? Como é que foi isso? Na verdade, eu comecei, eu andava de skate, tipo, desde 10 anos de idade e sempre foi um sonho viver do skate, mas o talento não ajudou, né? Então... Disse, era o fracão. Aí ele descobriu uma forma de continuar no meio do skate, que não é só andar de skate, mas todo o lifestyle que envolve você estar no meio do skate, né? E o pai, o que achou no começo e o que ele acha hoje? Meu pai e minha mãe, graças a Deus, sempre me apoiaram e estão me apoiando até hoje. Não, hoje, então, mais orgulho ainda, né? Mais ainda. É, então, até gostaria de mandar um abraço, um beijo para minha mãe, meu pai, que devem estar ouvindo. Devem estar ouvindo. Sorrisaço. E o que mais? Os funcionários lá? Todos os funcionários. Quer contar um podre de alguém aí? Todo mundo ali que está ouvindo, inclusive o Fagner Marques. O Tiago, quando ele começa a pegar a intimidade, ele já quer saber podre. Ele é tipo aquelas veinhas fofoqueiras, sabe? Acabou o assunto sério, ele quer saber os podres. Os podres. Quantos podres da turma lá? Manda um abraço. Na verdade, é a turma que está comigo ali, trabalhando na fábrica. Todo mundo está vestindo a camisa e podre não tem. Não tem nenhum, velho. Todo mundo junto faz o que vai acontecer. Parabéns. Um detalhe importante é que todos são skatistas que trabalham na fábrica. Que é o mais lindo do exemplo, né? Vivem com amor, trabalham por amor. E até, já que vocês vão estar com a Associação de Skatistas de Sorocaba, né? E depois, em breve, de Votorantim, enfim, vai seguindo o jogo, é falar para melhorar as calçadas, né? Que daí melhora para os cadeirantes e também para os skatistas, né? Uma coisa que eu acho interessante falar, não só as calçadas, mas também construção de pista, novas pistas, reformas de pista, é sempre importante. Uma empresa que mexe só com pista de skate, tomar conta disso. E não qualquer outra pessoa que não entende do assunto. Não é empreiteira, né? Não é empreiteira fazendo, né? Tiagão, a título de informação aí, ó. O governo do estado, há 60 dias atrás, liberou verba para construir mais de 100 pistas. 100 pistas. Quantas para Sorocaba? Então, essa é a grande questão. Não tem nada definido para Sorocaba. Não tem que cobrar. Cabe aos ativistas, aos militantes, a nós. É, se tem dinheiro para 100 pistas. Eu sei que, assim, o que acontece muitas vezes é a manutenção, como foi dito, né? Porque faz a pista e depois de algum tempo precisa voltar lá para arrumar. Por isso, bem dito o tópico do Felipe, para ter uma empresa que consiga fazer não somente a construção, mas a manutenção das mesmas. Vambora, por mais skate, então. Um abraço para essa galera. Felipe Elou, Franco Rodrigo, José Bergamo, na Noite Ipanema. Leite show que você não esquece Na noite Ipanema.